Vossa Excelência... Senhor Presidente, eu recebi a notícia que no município de Garaci, lá no estado da Paraíba, aconteceu o abate de 50 cachorros apauladas a carnes envenenadas na tentativa de propor um controle animal do município. Eu venho aqui pedir aos representantes do poder público, ao prefeito, que pare com esse tipo de controle. Estou me colocando aqui à disposição. Nós temos emendas no Ministério da Saúde e aí já estendo o convite a todos os municípios paraibanos, de forma muito especial, àqueles que estão organizados em formato de consórcio, para que a gente possa trabalhar aqui em Brasília, conseguir recursos para isso. Eu já tenho essas emendas para que nós possamos ter os castramóveis rodando o estado da Paraíba e assim promovendo um verdadeiro controle dos animais. Vale lembrar que a castração de um cachorro ou de uma cadela custa menos de 40 reais. É muito barato para o poder público. A gente sabe que os municípios do Nordeste, de forma muito especial da Paraíba, passam por uma crise econômica. Mas me coloco à disposição, tanto da Prefeitura Municipal, para que eu possa ir lá, junto com as entidades de proteção aos animais, averiguar e nos colocarmos à disposição para que as medidas necessárias que realmente controlam a sanidade animal sejam tomadas dentro da necessidade que cada município tem e trabalhando verdadeiramente dentro da legalidade. Eram essas minhas palavras e gostaria que fosse caminhada a voz do Brasil. Então, daremos...